Amor, chegou o nosso grande e sonhado dia. Estou prestes a entrar e não vou chorar, viu? Quero dizer que eu te amo muito, que você é o presente mais lindo que Deus me deu e que juntos vamos formar a nossa família. A família que sempre sonhamos. Deus, obrigada pelo homem incrível que você é e que se torne realidade agora o que era apenas sonho. Estou chegando, meu zoinho lindo! Amor! 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 O que é isso? 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 O que é isso?